A época de se transformar em um personagem e se jogar nos brilhos está chegando. O carnaval começa já nesta sexta-feira e com tantas festas e bloquinhos de rua, é preciso garantir aquele look bem carnavalesco. Com muitos adereços, sejam eles o glitter para maquiagem, a peça de roupa colorida cheia de brilhos para fazer bonito na avenida, ou mesmo aquele acessório que vai complementar toda a produção. É nessa época que as lojas especializadas enchem os estoques de produtos para chamar a atenção do público. Com a força das redes sociais, é preciso estar por dentro dos tão falados memes. Olha aí a tiarinha escrito eu que lute. Mas claro que as fantasias tradicionais ainda caem no gosto da galera. É tanta opção que fica até difícil escolher do que se fantasiar neste carnaval. Eu vim dar uma olhada, gostei desse aqui de marinheiro, mas não sei se vou levar não. Estou em dúvida ainda, tem várias fantasias aqui bem legais. Este ano, uma das tendências são as frases. Sejam elas partes de música como esta capa, ou as tão faladas na internet. O negócio é brincar e se divertir com a fantasia. A gente acompanha diariamente o que anda acontecendo no mundo da fantasia, no mundo do carnaval. Este ano até foi tendência a umas capas com dizeres, umas camisetas. A gente já tem aqui na loja. Eu acredito que mais perto do carnaval, para os blocos de rua, vão ser bem procuradas. Mas é preciso pensar também na sustentabilidade. Esta loja é especializada em roupas e acessórios. E as peças por aqui são pensadas para terem vida, não só no carnaval. Aproveitar a peça que não vire lixo, que a pessoa use, consiga depois ir para a praia, ir até para uma festa com ela. Que não vire só um lixo de carnaval, que depois tu usou e acabou não usando. E dá para entrar no clima da folia sem precisar estar com a fantasia completa. Basta apostar nos acessórios, os brincos e as tão famosas tiarinhas que podem mudar qualquer produção. Opção é o que não falta. As tiarinhas dão o charme para o look. Os brincos e as tatuagens também fazem com que todo mundo entre no clima da folia. Aí é só ter criatividade. Às vezes as meninas têm um vestido que pode casar com um chapéu bonito, uma máscara, uma tiara, uma luva, estolas de penas, meias. Isso tudo a gente tem. A gente tem muitos acessórios. Com tantas ideias nas lojas da região, o folião só precisa mesmo se jogar numa das épocas preferidas dos brasileiros. É um momento de alegria que a gente usa para extravasar mesmo, para soltar a criatividade, deixar um pouco do que a gente está por dentro e ser feliz e se divertir.